Um morador do bairro das tendas no distrito de Barra do Tarrachio, Bahia, teve sua residência alagada pela água da chuva da madrugada de sábado para domingo, dia 24 de fevereiro. O mesmo mora em uma casa de taipa, conhecida como Casa de Barro. A nossa reportagem foi até o local conferir de perto a situação que vive o morador de iniciais, JB. Segundo vizinhos, a água chegou de repente quando o morador estava dormindo, quando deu de conta a sua residência estava tomada pela água. O mesmo ficou em cima de uma cama, evitando ser molhado. Nossa reportagem foi até o local, mas não tivemos acesso em filmar dentro da residência.